Olá, hoje em dia está de volta. Fique ligado porque o que acontece na Bahia, você vê aqui no nosso Hoje em Dia Bahia. Corpo de policial militar da Rundesp enterrado na manhã de hoje. Coloca as imagens na tela pra gente ver. Fábio Nascimento, Sintra, de 36 anos, foi morto com dois tiros dentro da própria casa. Imagens aí do enterro dele. A mulher dele é a principal suspeita do crime. A cobertura completa do enterro daqui a pouco no Hoje em Dia Bahia. E olha só, detalhe aqui, a informação que chega, o cantor da banda A Bronca, o Igor Canari, está internado no Hospital Espanhol aqui em Salvador. Os detalhes daqui a pouco, o Lona Brito e um bate-papo também com o empresário Beto Bonvi, ao vivo aqui, atualizando as informações do internamento do cantor da banda A Bronca. E olha só, a maldição das drogas faz mais uma vítima em Salvador. Dessa vez um jovem de 18 anos, ele foi assassinado ontem, depois de ter sido tirado de casa por seis homens. E como se não bastasse a brutalidade do crime, o corpo, gente, foi deixado em estação de energia elétrica na Baixa do Fiscal hoje e de manhã. Acompanhe. Os familiares do jovem morto com vários tiros se desesperaram. Tiraram ele dentro de casa, duas horas da manhã, ele dormindo. E pra fazer essa vergonha cidade com o meu filho, remexeram a casa toda, dizendo que tinha arma, que tinha droga, não acharam nada. Aí eles foram levar ele, ainda bateram nele dentro de casa. Carla foi quem criou o Kaique Neves Sena, de 18 anos. O jovem estava em casa, dormindo, quando homens invadiram o imóvel e levaram o rapaz à força. O corpo dele foi encontrado no início da manhã, atrás desta subestação da Coelba na Baixa do Fiscal. Seis homens. Quatro entrou e dois ficam na porta. E aí algemaram ele, algemaram ele e desceram com ele. Aí avisou que estava vindo para furto, que era pra gente vir para furto, que a gente estava vindo para furto. Quando a gente chegamos, que a gente chegou por volta de cinco horas aí na furto, aí se procurou, aí disse que não tinha dado entrada aí, que não tinha de ver. E imediatamente passou uma pessoa que passou por aqui, aí avisou que tinha esse corpo aí. Mas pela roupa, a gente decidiu logo que era ele. Segundo familiares, Kaique começaria a trabalhar na próxima segunda-feira. No bairro onde morava, era uma pessoa tranquila, querida por todos. Mas nos últimos dois anos, teria começado a se envolver com as drogas, que pode ter levado à morte dele. Droga. Não leva ninguém a lugar nenhum, só leva isso aí. E os outros olham esse retrato aí para que não venha a acontecer mais isso, né? Isso aí é a pior dor. É o que disse ali aparente, né? As drogas, o caminho das drogas é um só ali. Imagine, só enterrado 12 anos e já envolvido e recrutado pelo tráfico de drogas. 12 anos, gente, um adolescente ainda, começando a vida agora. Tem que ter oportunidade de trabalho, estudo, esporte, música, lazer. Mas como não tem essas condições, aí o caminho mais rápido é o caminho das drogas. E olha só o final que a gente pode acompanhar ali, ó. Enterrado, morto, executado.